Fala aí galera do YouTube, belezinha? Filipe Brasuga aqui com vocês, hoje eu tô aqui no SEB Costa Rica, vou fazer algumas perguntas para alguns estudantes aqui, eu vou ver o que eles vão responder, essas perguntas também valem para vocês, ok? Então vamos ver galera, ó, quero ver a resposta de vocês, beleza? Vamos lá, Fabiola, Fabiola, nós estamos aqui com Fabiola ou Fabiola, no Brasil seria Fabiola, Fabiola, beleza, Fabiola, pergunta para você, esse é o jogo do você preferiria isso ou aquilo, beleza? Então, você preferiria ser reencarnada como uma moça ou deixar de existir para sempre? Ah, não tem problema com as moças, cara, impressionante. Você, você, tchau, você acaba a vida, né? Pobre da moça, ninguém quer ser a moça, beleza, e você? Qual é o seu nome? Marlon, ok, outra pergunta para você, pergunta, você preferiria nunca mais usar redes sociais ou aplicativos de novo ou nunca mais assistir outro filme ou seriado? Nunca mais assistir outro filme. Essa galera não vive sem rede social, não, eu não sinto muito, nada de filme, nada de seriado, mas aplicativo. Sim, beleza, então fica a pergunta aí para vocês também. Vamos lá, e você? Robert, como é teu nome? Robert. Robert, Roberto, né? Roberto! Vamos ver o que eu tenho aqui para o Robert. Vamos ver aqui, uma pergunta aqui, né? Ok, Robert, você preferiria ter o poder de ver 5 minutos no futuro ou 100 anos no futuro? Ah, não. Eu preferia... Não, 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 não. Deixa eu ver aqui. De novo, de novo. 5 minutos no futuro. Não sei, 5 minutos no futuro? Sim, eu preferia. Ok, e 100 anos no futuro por quê? Não, não sei. Fica muito estranho. Eu sei o Paulo, o que você vê 100 anos no futuro influencia o que você está vivendo agora, né? Sim. Ou seja, mas se você vê 100 anos no futuro, você não vai ver que está passando 5 minutos. Daqui a pouco, né? É, tipo, fica naquela coisa, será esse ou esse, né? Não tem mais. Beleza, beleza, ok. Vamos lá, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso professor Francesco. Tamo junto, eu mesmo. A pergunta é o seguinte, olha, essa aqui é pesada, essa aqui é pesada, né, Fernando? Olha, você tem que pôr do outro lado. É, 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 beleza. Isso, isso. Essa aqui é o que, beleza? O que você preferiria? Não sentir sabor ou não ver cores? É, maravilha da vida, né? Sabor, cores e tudo. Então, não sentir sabor ou não ver cores? Cores. Ah, mano. É, você pensa muito. Eu sou muito visual, eu acho que não sentir sabores. Ok. Sem sabor, mas você vê cores? Sim, sim, eu sou muito visual, acho que tudo que a gente, a gente relaciona a nossa vida, tudo com o que a gente vê, então, também com o que a gente sente, né? Porque, por isso é bom, né? Porque eu tenho que renunciar, porque eu tenho que renunciar, é uma coisa que eu renunciar, eu fico com a visão. Então, galera, o bom dessas perguntas é que vocês também podem responder, todo mundo pode responder esse vídeo. E não tem resposta certa ou errada. Certo. Você vai responder de acordo com o que você pensa, né? Agora, uma pergunta aí pra galera, pra vocês deixarem aí no comentário, ok? Vocês prefeririam saber o dia que vocês vão morrer ou como vocês vão morrer? Não. O como? Essa tá difícil. O dia ou como? O dia ou como, né? Então, galera, é isso aí, tô aqui com a galera do Céu, pessoal super animado, tô gostando muito de estar aqui com eles, muita gente aprendendo português. A galera aqui da Costa Rica, nossa, muita gente aprendendo português. Gente fina. Muito bacana. Eu sempre me animo com o pessoal daqui, então, espero que vocês se motivem também a aprender português, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar do mundo que vocês estiverem aí com meus vídeos também. E, claro, sempre ter um tipo de dinâmica assim que faça você, né, tá? Tipo, cara, não vai pensar se, cara, não, será que isso, será que é aquilo. Fazer algo assim de divertido, beleza? Valeu, então. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.